Rodrigo Simas diz que é preciso normalizar a bissexualidade. O ator, que em 2023 revelou ser bissexual, revela que não liga para o que as pessoas falam. Viva um momento de mais tranquilidade, de não me importar tanto com o que os outros pensam. O marido de Agatha Moreira cita a hipocrisia, que está muito bem enraizada em nossa sociedade. Há uma coisa da sociedade hipócrita em que a gente vive, que vai repreendendo cada vez mais as pessoas, para elas não poderem ser o que são.